MÚSICA 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 Não me importa em que eu fono Não me importa em que eu fono Não me importa em que eu fono E joga mais sem mentira Joga de calor Tu me sorvete Eu me perdoe mal No colo churro Tem medo de ferro pra namorar Joga a bola em cima Quem acha que gosta do Brasil? A minha! A boca E sobe Eu me perdoe mal Joga de calor E eu me perdoe mal Futebol Futebol O chame de calor Eu me perdoe mal O chame de calor Futebol A baja Mas sempre vira o sol Todo mundo calma, olha esse ano É jovem, é jovem, é jovem, é jovem, é jovem É jovem, é jovem, é jovem, é jovem É jovem, 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 jovem Irmãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cintura E mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cintura Levado pra atenção Que dança é essa? Deixa o meu danço suado Lá no barral É pra lá, é pra lá O homem está lendo pra mim É pra mim Que dança é essa? Deixa o meu danço suado Lá no barral É pra lá O homem está lendo pra mim Eu vou ver como eu vou ver 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 É pra lá, é pra lá Choga um dois Que dê a minha cara Choga um dois Choga um dois Choga um dois Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha Me dança é essa? Deixa o meu danço suado Lá no barral É pra lá, é pra lá É pra lá Mãozinha, mãozinha 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 Segura a descidinha, segura. Eu quero ver todo mundo descendo até o show, descendo gostoso. A descidinha, a descidinha do meu trabalho. E o projeto, o bumbum na nuca, barriga chapada, pé na rascada, eles estão em chines. Eles estão em chines, eles estão em chines. O bumbum na nuca, barriga chapada, pé na garra, eles estão em chines. Atenção, galera, eu quero ver, quero ver. Mas você vai ver todo mundo descendo até o show, descendo a galera. E você, você, o universo, o universo, o universo. A descidinha, a descidinha. A descidinha, a descidinha. Foi proibê E toda brinca, toda eternidade E toda chão Hoje estou feliz E sempre foi um tempo E projetou Ela tá feliz Estão doidinhos Estou feliz Estou feliz Ficou a barriga, já fala perna Elas estão doidinhos Atenção é a primeira, quando é ser bem gostoso Ai Você vai perder a linha Quando tem gostado de mim Descendo 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 Chegou aqui na nossa escrita São 15 mil mulheres Eu sou um jovem Eu sou um jovem Baixa Suinha Arraixa a taxa de um gostoso 15 mil mulheres Pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone e garçominha Pinsinho com correntes na mina E pra ter essa data Tem que pegar todo o pastor Sapinsinho, viatás Pinsilados, viatí Aí você esquece Que tem a proteção Você leva pra plantar Sua campanha Que tem o refém E o amor é frio E a pegada Que tem o refém E o amor é frio E o amor é frio E a pegada Depois eu quis dizer Marca, eu tava sentado 15 mil mulheres Eu vou pra plantar a mina Eu sou um jovem E a pegada E o amor é frio E a pegada E o amor é frio E a pegada Eu vou pra plantar a mina Vinte mil com dois pra pegar a mina Cabelo, safado, silicone e gasolina E se eu não beijo, sai Que frateira, saca, tá, tem que pegar tudo no piscão A piscina que eu faço, se eu te abri Ai, você esquece de pegar tudo Você é tão forte, impressionante O meu filho é o meu filho é o meu filho Tá lá, meu Deus Amigado, meu Deus, eu não quero ser O meu filho é o meu filho E se eu não beijo, dizem-me o meu filho Tá lá, meu Deus E se eu não beijo, sai Que frateira, saca, tem que pegar tudo Vai ser barato E se eu não beijo, sai Que frateira, saca, tem que pegar tudo Você é tão forte, impressionante Vai ser barato Vai ser barato Que frateira, saca, tem que pegar tudo Eu não beijo, sai Que frateira, saca, tem que pegar tudo Ai, eu não beijo, sai Que frateira, saca, tem que pegar tudo No marido Agora eu quero ver a galera soltando a paz e cantando com a gente assim, vem cantar, cantar, cantar aí Virou minha cabeça e o coração, me desmanchou por você, até que eu, 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 Eu vivo, eu vim, eu iria tudo lentindo, vê se me liga se existe, se talvez eu vou dar, e talvez quem sabe, sequestrasùng tarde, Queria ter uma nave, pra quê? Pra te levar Nas nuvens, te deixo mais no sol Te deixar infinito, adivinhar as tuas asas Tu, tu, e a rua só não quer o céu E vai me levar, me levar, me levar Só pra nós, só pra nós que eu quero ouvir E eu, peito na luz dessa vez Te deixar com você E eu Esqueci a água, oui, sim chưa? Amém. 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 Bom dia, meu cara! Tem energia aí pra mim ainda, pelo amor de Deus? Tem ou não tem? Tem! Olha, vocês não sabem a felicidade que é pra gente estar aqui. Somos muito bem recebidos todas as vezes nesse estado maravilhoso que é o Pará. Olha que deu trabalho chegar, viu? O ônibus quebrou. Joguei um baralhinho na estrada que eu não sou bestia. Aí quando eu cheguei, meu amor, as meninas lá do hotel me receberam também. Fizeram até camarão, uma brincadeira? O bus tá cheio de camarão, mas a felicidade tá transbordando. Eu queria de antemão agradecer a toda a organização do evento, ao nosso querido prefeito Neto, deputado federal Lúcio Valle, deputado estadual Renato Ogawa, e o ex-prefeito Cristiano Valle. Olha só, quando eu falei de energia, tem que ter muita energia. Afinal de contas, são 123 anos nessa cidade maravilhosa! que acolhem vocês e acolhem a gente também. Solta o som, DJ! Música 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 Música